Nesse vídeo a gente vai comentar tudo sobre o terceiro episódio da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. E se liga aqui que esse vídeo tem spoilers do terceiro episódio, que é chamado de Odor. E aqui o episódio já começa ali com o Arondir sendo capturado pelos orcs ali, e ali no cativeiro, ali naquele túnel dos orcs, ele acaba encontrando os outros elfos ali daquele posto avançado que ele controlava. E aí naquele lugar a gente tem ali os orcs adorando o tal do Odor, e a série dá umas pistas ali, mas no final do vídeo a gente vai falar sobre as nossas teorias. A gente só não vai falar agora pra não dar spoilers pra quem não quer saber nada de detalhes sobre os próximos episódios. Bom, e a situação ali do Arondir já tá difícil, né, e ele vê ali naquele embate com os orcs, alguns outros elfos sendo mortos, né, e ele tenta fugir, mas ele acaba sendo recapturado. E aí a série já corta ali pra nossa perfeita Galadriel, ela tá ali no porão junto com o Halbran, no barco do Elendil. E ali ela tá numa situação em que ela tá faminta, tá perdida, e ela não entendeu bem ali se ela foi capturada, né, se ela tá sendo levada pra algum lugar pra ser presa, ou se ela tá sendo escoltada pra outro lugar. E na real eles tiveram muita sorte porque eles encontraram o Elendil, que era conhecido ali pelos homens como o amigo dos elfos. É, pra contextualizar pra galera que não conhece muito os escritos do Tolkien, né, o Elendil é de uma linhagem nobre aqui de homens, né, que futuramente vai ser uma linhagem que vai dar origem, por exemplo, ao filho dele, né, que é o Isildur, que é o cara que é responsável lá na frente por retirar, né, o anel da mão do Sauron, né, então é uma linhagem de homens nobres aqui, são os antepassados do Aragorn. E aí a gente tem aquela beleza de Númenor, aquela capital mais exuberante ali, mais incrível daquele momento ali dos homens. Então, nossa, é de encher os olhos a perfeição que a série constrói aqui, essa capital. É, o reino de Númenor tá incrivelmente absurdo aqui, a gente que lê os livros ficava sempre imaginando como é que seria o ápice da civilização dos homens aqui nos textos do Tolkien, e tá absolutamente incrível a beleza ali, as estátuas, tá absurdamente incrível o que a Amazon fez com o reino de Númenor. E a ilha de Helena, que é essa ilha ali, ela foi concedida pelos Valar aos homens, e aí eles construíram ali essa capital de Númenor. É, a construção desse reino começou sob o comando do Elros, né, que era o irmão do Elrond, e ele no final da guerra contra o Morgoth, ele recebeu essa bênção e essa possibilidade de escolher, né, se ele seria do povo dos elfos ou do povo dos homens, ele opta por ser do povo dos homens e funda o reino de Númenor. E aqui nesse momento da série, alguns homens ali de Númenor já não recebem bem os elfos, então a gente vê que a relação realmente não tá muito boa entre os elfos e os homens de Númenor. É, nesse período da história aqui, a gente sabe que já tem um ressentimento por parte dos homens de Númenor, por eles não serem, por exemplo, imortais como os elfos são, né, então já tem uma rusga aqui que a gente vê bastante nesse episódio, né. E lembrando que esses homens de Númenor, eles têm a vida muito maior do que os homens comuns, eles realmente têm uma vida bem mais longa, ainda assim, né, a inveja, a ganância, tudo isso acaba mexendo ali com os homens de Númenor. E aí é nesse contexto que a gente já vê ali o primeiro embate da Galadriel, assim que ela chega em Númenor, ela tem uma treta ali com a Rainha Regente e o chanceler Alpharazon. E a Galadriel ali, como uma boa elfa, foi bem arrogante ali na conversa. Ela já chegou dando aquele carteiraço ali, dizendo, eu sou a Galadriel, filha do Finarfin dos Noldor, sou o comandante das Forças do Norte do Hegel Galad. Porque ela sabe da importância dela e ela sabe que esses títulos todos deixam eles nervosos também. E aí logo em seguida a gente vê uma cena do Halbrun entregando pra Galadriel ali a adaga que era do irmão dela, né, do Finarfin. E aí a série mostra o Isildur, o filho do Elendil, ali em treinamento pra ser um oficial ali e comandar os mares. Mas tu vê que ele ainda é meio gurizão, que ele tá com a cabeça ainda bem distante, meio avoado. E aí tem uma cena muito legal que a câmera se move ali no reino de Númenor e a gente vê a árvore branca, que é a árvore branca que veio de uma muda dada pela Yavanna, que é a vala da floresta ali da natureza, que a gente sabe que era uma muda que vinha originalmente como uma cópia de Laurelin Teuperion. E aí esses elfos resolveram presentear então os homens de Númenor com essa árvore branca. A rainha regente chega a comentar que essa árvore, ela veio da lágrima dos Valar. Então seria algo que remontaria à época de Valinor e mostraria bastante como os Valar ainda teriam o controle, ou pelo menos um olhar vigilante sobre Númenor. E aí naquela cena ali que a rainha entrega aquela espada na mão do Elendil, a gente entende pelo menos que ela tá querendo dar a entender pra ele matar ela, né? O que seria um movimento bem drástico, mas como o Elendil é um dos fiéis, ele acaba ajudando a Galadriel em toda a jornada. É, a Galadriel acaba indo com o Elendil pro Salão do Saber, né? Que fica bem distante dali, que é a área onde ainda ensinam o élfico, por exemplo, pros homens. E esse Salão foi criado pelo Elros, que é irmão do Elrond. E aí na pesquisa nesse Salão do Saber, a Galadriel acaba descobrindo que aquela marca que foi deixada no irmão dela, no Finod, na verdade era um mapa das Terras do Sul na Terra-média. E aí eles ficam chocados que eles descobrem ali um fragmento ali de um plano, que seria no caso do Morgoth ser derrubado, que realmente aconteceu, outro mal dominaria o mundo. E aí eles ficam assim, meu Deus, a coisa é muito maior do que a gente imaginava. E aí quando eles veem essa treta aqui, o Elendil acaba escalando o filho dele, o Isildur, pra escoltar a Galadriel de volta pra Terra-média. Provavelmente é que é em segredo pro pessoal ali de Númenor não ficar sabendo. E lá na taverna a gente tem o Halbran causando em Númenor, brigando ali, indo pra porrada com os homens de Númenor, quando a gente acha que ele vai apanhar, daqui a pouco vem um mal dentro dele ali, que ele sai surrando todo mundo. É, ele acaba preso ali, e na prisão a Galadriel vem falar com ele, ele acaba estimulando ele, encorajando ele pra ele ser como se fosse uma referência ali, unindo os homens da Terra-média pra lutar contra o Sauron. E ele acaba deixando claro que antigamente ali o povo dele jurou lealdade ao Morgo, mas aí igual a Galadriel diz, bom, pelo menos a gente pode voltar pra Terra-média e tentar corrigir esse passado. E aí a série corta lá pro Arco dos Pés Peludos, a gente vê que eles de novo tão desarmando ali o acampamento pra continuar migrando, só que a família da Nori tá com receio de ficar pra trás, porque o pai dela, né, machucou o pé, então realmente ele vai acabar ficando um pouco pra trás naquele comboio. E o legal aqui é que toda a atitude boa da Nori, de ajudar aquele gigante, acaba trazendo coisas positivas em retorno, já que ele ajuda a família a ir migrando junto com o povo todo deles, né. Bom, e agora vamos comentar um pouco sobre as teorias que a gente tem agora, depois que a gente viu esse terceiro episódio. Várias teorias aqui interessantes que a gente quer compartilhar com vocês e ver o que vocês acham também, né. E um personagem que nos chamou muita atenção aqui nesse terceiro episódio é o Halbran. A gente tem algumas teorias sobre ele, que a gente vê ele entregando a adaga de volta pra Galadriel, agradando ela. É outra parada ali, logo que eles chegam, ele tenta se ajoelhar ali diante da rainha regente, né. E quando a Galadriel começa a tretar ali com os homens de Númenor, ele já tenta acamar os ânimos ali, começou a negociar bem malandramente ali, mais aqueles três dias pra eles ficarem na ilha. Usando a malandragem também, ele pega e paga mais uma rodada de bebida ali pros homens na taverna, ali na hora da briga. É, aqui ele poderia estar agindo aqui, por exemplo, né, como o Anatar, o senhor dos presentes, né, que só futuramente os homens descobririam que era o Sauron. É, porque bem nessa época aqui, nos escritos do Tolkien, ele fala ali que o Sauron, ele tá numa imagem ali de Anatar, ele acaba agradando os homens, acaba agradando ali os elfos, ele vai tentando se infiltrar em Númenor pra tentar botar em prática o plano dele. E tem aquela cena também, quando eles estão passando na frente de uma forja ali, em que o Hal Brandoel é assim, meio noiado assim pra forja, com aquele olhar de, eu quero forjar anéis de poder. E além disso, também, se a gente for parar pra pensar nos outros episódios, o Alto Rei Gil-Galadri, ele fala que ele tem uma grande preocupação com essa obsessão da Galadri de procurar o Sauron, que ele acha que justamente essa obsessão dela poderia trazer o Sauron de volta. Então, a gente também fica meio de olho aí nessa relação. É, a própria série favorece essa teoria, porque, de fato, a Galadriel estaria ajudando o Sauron ou a chegar em Númenor e se infiltrar, ou a ir agora pra Terra-média. E essa teoria tem muita força, porque, realmente, nessa época, o Anathar era alguém que conseguia manipular todo mundo, ele agia às escondidas, assim, e ele tinha uma boa capacidade de manipulação mesmo. E aí tem outra teoria também relacionada ao povo do Hal Brandoel, que, como a gente vê na série aqui, o povo dele seria aquele povo dos Homens do Sul na Terra-média, que, antigamente, eram aliados do Morgoth. E aí a Galadriel, ela acha que ele poderia ser um homem que seria um líder pra unir todo o Reino dos Homens, né? É, aqui me parece que a série tá querendo fazer uma referência forte, até pra galera linkar com os filmes, ao Aragorn, até pelo visual, que ele é parecido com o Aragorn. Mas é bom a gente lembrar também que o Aragorn, ele era descendente dos Númenorianos, e teve, realmente, esse papel de unificar os homens, só que milênios depois, na Terceira Era. E aí, a série poderia, realmente, trabalhar esse personagem Hal Brandoel aqui, com essa referência visual ali ao Aragorn, mas aqui é completamente outro momento, mas o que a série poderia fazer com esse personagem é fazer ele se tornar um grande rei dos Homens, unificando esses homens ali mais comuns. É, o que seria legal da série trabalhar, se fosse por esse caminho, é que ele poderia ser um daqueles reis governantes homens, que acabou, eventualmente, sendo enganado pelo Sauron, com um anel de poder ali presenteado a ele, e acabaria se tornando um espectro do anel, né? Ele poderia ser ou o rei bruxo de Angmar, ou um outro Nazgul ali. E eu, realmente, gostei muito, também, de qualquer um desses caminhos, mas esse segundo dele se tornando o rei bruxo de Angmar seria incrível. E sobre ali aquele gigante, que é o gigante para os pés peludos, a gente tá cada vez mais convencido que ele é algum Istari, ele é alguma figura mística importante, provavelmente um mago, ou o Gandalf ou um outro mago. É, os Istari, eles foram enviados pelos Valar aqui pra Terra-média, né? Pra estudar ali onde é que tá o Sauron, buscar ele, e também pra se infiltrar ali no meio dos povos da Terra-média como se fossem velhos sábios, e acaba instigando nesses povos a coragem ali, a vontade de lutar contra o Sauron. E o último personagem aqui das nossas especulações é o Adar. E a gente vê ali que o Arondir, ele foi aprisionado junto com os outros elfos ali, e os orcs não param de chamar o Adar, o Adar. E a gente fica assim, tá, mas será que ele poderia ser o Sauron? Será que não? A gente realmente fica prestando atenção no que significa na língua élfica. Essa palavra Adar significa pai. É, os próprios elfos que estão ali, eles acabam especulando que pode ser o próprio Sauron, esse Adar, né? Mas poderia também ser ou um elfo caído aqui, que remonta bastante à origem dos próprios orcs, ou outro tenente do Sauron que tá controlando essa área. Galera, agora quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse terceiro episódio. Comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês. Lembrem de dar um like nesse vídeo também, que é muito importante, se vocês gostam desse conteúdo aqui da série Anéis de Poder, aqui no Bulldog Nerd. E até a próxima! Tchau!